Como prometido, nós vamos tirar o mel da abelha mandurim. Eu já coloquei o véu na cabeça por causa que ela ataca. E a manga longa, vou tampar aqui para elas não entrarem por dentro da manga. Elas vêm no cabelo aqui do braço. E, na real, ela só incomoda. A gente tem que proteger elas da gente. Porque a gente que agride ela, ela vem na orelha da gente e a gente aperta. Se a gente tentar tirar, a gente machuca ela. Então, está aí. Está aí as boas práticas de colheita de mel. Eu não vou usar muito bem, porque eu estou sozinho. O ideal é uma pessoa, na minha opinião, é uma pessoa mexer na caixa aqui, tirar a tampa, tirar tudo. E outra pessoa aqui vem com a luva, uma luva certinha e colhe o mel. Só que eu não tenho isso. Eu não tenho alguém para me ajudar aqui. O meu pai, ele não pode me ajudar. Eu vou destampar mais aqui. Eu não vou destampar muito lá no ninho. Que a gente já viu o ninho. Vamos passar mais essa parte aqui. Agora, eu já peguei aqui. Estou com uma seringa aqui. A seringa está estéreo aqui ainda. Então, a gente vai usar ela aqui. E eu vou usar a luva. A luvinha dessas luvinhas de... Está fechadinha. Está fechadinha. Bem que deu certo, porque eu já tirei a parte da caixa. Sem querer, eu fiz certo. Eu tirei a parte da caixa e agora estou pegando a parte da luva estéreo. Já mexido com a caixa. Então, está dando certo. Então, eu já tinha isso em mente. Só que eu não sabia que... Eu, para mim, essa parte... Aqui, olha. Eu, para mim, essa parte aqui já era a luva. Para mim, a luva já estava de fora. Aqui, olha. Aqui, olha. Então, está aqui a luvinha. Para a gente... Essas luvas de procedimento normal, comum de cozinha. E não é uma coisinha absurda. É de plástico também. Deixa eu pegar... Aqui dentro está... Está a mangueirinha para colocar na... Minha mão não está querendo sair. Minha mão é grande. Aqui, a mangueirinha que eu trouxe dentro do plastiquinho também. Que é para colocar na seringa. Aqui. Olha lá. Então, é isso aqui. Agora, aqui eu vou abrir a seringa. Aqui, olha. Abri a seringa. Vou colocar aqui. Mas eu esqueci a faca. Pai! Pai! Vamos ver se ele volta. Pai! Aqui, olha. Vamos colher aqui. Agora, eu já mexi aqui. Não posso mais ir lá buscar a faca. Pai! Traz uma faquinha para mim. É uma faquinha? Pode ser da cozinha mesmo. Aqui, olha. Olha que lindo, 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 lindo. Não sei se está aparecendo bem ali. Está aparecendo. Não está muito bom porque o meu pai não pode vir aqui. Demora demais para gravar. E eu vou fazer toda a colheita em vídeo. Não vou cortar. Eu já preparei, já arrumei lá. Eu já arrumei o meu câmera meia, meu auxiliar. Agora eu já coloquei a luvinha e não dava para mim ir lá. Então, agora a gente vai vir de lá para cá, daqui. Ela está atacando? Não, ela não está atacando porque está fresquinho, mas daqui a pouco ela pode resolver. Eu vou tomar aqui e fica quietinho. Você tem que deixar a faca ali. E um sugador é melhor para colher o mel com sugador. Só que o problema é que eu não tenho sugador. E comprar um sugador que está quase 400 reais, uns 300 reais, para colher uma só, não vale muito a pena. Eu vou colher duas. Eu vou colher da outra, só que da outra eu não vou fazer vídeo porque daí vai ser repetitivo. Vai ser repetitivo. Tem que ir com bastante calma aqui no potinho, porque senão ele fura o potinho. Aí ele vaza o mel lá para baixo e não é bom que vaza. Por isso que é uma seringa nova. Olha, 20 ml, passou de 20 ml, uns 22 ml mais ou menos, em um copo. E aqui parece ser maior esse copo ainda. Tinha pessoa querendo comprar essa colmeia aqui. Só porque tem bastante mel, mas daí não quer pagar o preço bom, quer pagar pouquinho. Daí quer pagar preço de divisão, de colmeia nova. Aí fica difícil, né? Tem preço as coisas, tem trabalho para cuidar. Então eu vou colher o mel, para que eu ganhe mais. Aí eu tenho um melzinho para mim comer no inverno. A luva esquenta, dá um calor. E não está tão frio, está fresquinho. Dá para furar muito o pote, senão a gente acaba esquecendo o preço lá por baixo. Agora elas estão querendo atacar. Se elas inventam atacar, elas soltam um cheiro de ataque. Aí... Aí as outras saem para atacar. Está muito calminha essas daqui, está muito calminha. Nem parece ser mandorim. Muito calma. É só falar que elas vão sair para atacar. Está saindo uma serinha ali no meio do mel. Depois tem que deixar decantar e tirar. Ele fica em cima, serinha. Pensa no mel bonito. Olha que lindo. Um amigo meu experimentou o mel dessa colmeia aqui. Ele diz que tem mel de flor de... Tem mel de flor de... Tem mel de flor de... De uva japão. E agora está na época da florada da flor da uva japão. E quando floresce, floresce muito forte. Tem bastante pé de uva japão nas matas. E o pé de uva japão, ele vai alto na mata. Então ele tem uma vantagem que ele floresce muito aqui na região. Quero ver o tanto que vai dar esse daqui. 15 ml. E esse daqui é grandão. Só que vocês não conseguem ver lá. Era bom se tivesse uma pessoa mostrando de perto. Mostrando eu aqui. Mas a questão que a meliponicultura, ela não tem muitas pessoas assistindo. E isso faz com que a... Já sentiu o cheiro de ataque. Já sentiu o cheiro de ataque da mandorinha. Aí como não tem muitas pessoas assistindo. É pouca. Aí ele não cobre o orçamento. Eu vi um canal, o cara falando que o cameraman dele. Tinha uma conta de 15 mil por mês. De apartamento e tudo. O cara que trabalhava de cameraman para ele. Imagina. O Renato Garcia falando. Que o cameraman lá, o Bruno. Tinha uma conta de 15 mil por mês. Aí imagina se eu pudesse pagar um cameraman. Se eu pudesse pagar 3 mil por um cameraman. Ou se eu ganhasse 3 mil por um youtube. Já estava bom para mim. É divertido aqui. Mas é gostoso. O melzinho é muito bom. É muito bom. Agora não dá para experimentar o mel. Por causa que eu estou com uma... Uma luva. Com essa... Com essa redinha. Aí é só colocar nas costas da mão e experimentar. Só que eu estou de redinha. Não dá para experimentar. Ah, vamos ver quantas quises que dá. De mel. E tem um outro aqui enorme aqui também. Parece que um maior que o outro. Peguei 3 vidros. Acho que não vai encher 2. Mais... Ai, agora minhas costas... Tá doendo as minhas costas. Estou ficando velho. Vamos ver esse grandão aqui. Quanto que dá. Esse aqui acho que vai dar mais de... Mais de uma seringa cheia. Ó, 20 ml. Não encheu. 20 ml. Vamos... Vamos ver quantas que vai dar mais. Mais 6. 6 ml. 26 ml em um potinho. E vamos ver esse daqui. Esse outro aqui também que é grande. Esse aqui parece que é estreito. 20. 20 já deu. Estou falando para vocês que estiverem assistindo aí. Não fica só assistindo à toa. Deixa eu aproveitar falar. Porque não tem muito o que fazer aqui. É só colher mel mesmo. E quem estiver assistindo é porque está querendo ver colher mel. Desde que eu não fale besteira. É potinho por potinho. Olha isso. E eu não sei se está ficando bom. Porque eu não estou conseguindo ver. A minha câmera não dá para ver de frente. Ela só vê de trás. Para que elas veem de frente é caro. Ah, eu tenho a filmadora. A filmadora dá para ver de frente. Mas eu gosto mais de filmar na câmera. A câmera parece que tem uma melhor imagem. E é mais prático de mexer. Porque eu já mexo com ela todo dia. Olha, esse aqui também já passou de 20. E eu vi que dois vidros de conserva vai dar. Olha, tem um outro aqui. Um enorme também. Hoje é dia 3 de março de 2023. Eu não falei a data. Para vocês saberem que dia que é. Olha, esse aqui é grandão também. Vamos ver aqui quantas que idade. E o mel. Está bem tranquilo, rapaz. Olha, 25 ml. Tem uns potinhos que dá 25 ml. E esse aqui. Mais um pouquinho. Ah, mas deixa eu pôr mais um pouquinho. Já tem umas abertas. Vai dar mais que um. Vai dar mais que um. Um já está dando já. Eu acho que vai dar quase dois. Quase dois. Mas não dá dois não. Olha esse grandão aqui também. Vamos ver quantos que vai dar. Olha lá. 20 ml. Está forte esse enxame. Está cheio de abelhas. Não estão atacando. Mas elas estão muito, muito... 30 ml. Deu mais 10. Ganhou. Tem um aqui com 30 ml. Aqui eu dei um clique bem forte. Numa ápice aqui. Essa ápice. Se a ápice pegar mel aqui. E for para a casa dela. Se a ápice. Aí eu bati de novo na ápice ali. Deve ser outra. Ou a mesma. Se ela. Se ela pegar mel e levar para a caixa dela. Ela avisa. Ela avisa. Vem umas 300. Aí não tem cristão que cuida daí. Tem que... Se estiver mexendo. E vier a ápice. Tem que matar a ápice. Não pode deixar ela levar. Aqui pelo menos matar uma só. Ah. Está matando a ápice. Está matando a ápice. Mas. Aí você só mata uma. Se ela levar mel para a casa dela. Ela avisa as outras. E vem umas 300. É dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos. E vira um enxame aqui. Aí você tem que fechar. Não tem jeito dentro. Olha lá. Um já foi. Um bem cheinho. Mais de meio litro. Agora nós vamos começar o outro. O outro não vai encher. Mas olha. Já deu um vidro de conserva. Agora é os por baixo. Agora é os por baixo. Agora é os vidros. que está por baixo. Os potinhos que estão por baixo. E aqui. Aqui tem uma lápice ali. Que parece que saiu. Saiu. Tem um alimento ali. Ela está terminando aqui também. Se colher com o sugador. É o mais rápido. Ali uma. Outra. Outra. Já acertei o outro ali também. Dei uma entortada nela. Então eu vou morder na minha orelha. Não sei se eu estou com a cabeça na frente aqui. Está atrapalhando. Vai pegar de um potinho ali que secou. Olha lá. A ápice saindo. Essa lápice aqui. Vou tirar ela daqui daqui. Olha lá. Aqui. 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 Ali. Não deu dois vidros não Vai dar um vidro e um pouquinho Aqui tem mais Só que eu não Aqui eu tenho Tem ali por baixo Aí eu vou alimentar Essa colmeia aqui Tá saindo ali A lápis Se lambuzou no mel ali Eu deixei ela se lambuzar no mel Ela saiu com uma mandorinha agarrada nas costas Foi embora O cheirinho de ataque da mandorinha é muito gostoso Nem vou pegar os que está por baixo Deixar assim mesmo E agora vou alimentar ela depois Eu vou esperar Da hoje Para ela secar tudo certinho Aí amanhã eu vou alimentar aqui no alimentador Agora eu posso fechar aqui Agora eu posso pegar aqui certinho Aqui eu já encerrei Caiu uma mandorinha ali no mel Olha lá o tanto que deu de mel Mas tá bom Um vidro de conserva para uma mandorinha Se for vender A 130 reais No produtor Um vidro de conserva Se tiver umas 30, 40 mandorinhas Já ajuda Já dá um décimo terceiro Já ajuda bastante É bom O mel de Para quem produzir É bom para Agricultura familiar Aí a família A mulher A família O homem A mulher Cria E um ajuda o outro A colher o mel A fazer as coisas Cuidar das coisas E cuida da agricultura Junto Então Durante o dia Na maior parte do dia Cuida da agricultura E depois Tira um tempinho A tarde para dar uma olhadinha Nas colmeias Para alimentar Fazer as coisas E depois No dia de colher mel Tira o dia para colher mel Aí tira o mel Aí é tipo um décimo terceiro Ajuda bastante Tá aí a colheta de mel O Aqui é o vidro de conserva Que bonito Eu não experimentei Mas É para ser muito gostoso É para ser muito bom E Tá aí mais um vídeo Quem gostou desse vídeo Dá um milhão de like Para ajudar o canal Se inscreva no canal Para assistir os próximos vídeos Eu vou deixar uma playlist Vou deixar a playlist Dessa série Bem no meio da tela Aqui Clica em cima para assistir E eu vou fazer mais vídeo Alimentando ela E como que Eu vou Agora eu vou encharcar ela De alimentação Daí depois eu levo ela Para a chácara Vou alimentar uns Quatro, cinco dias Seguido Um potinho daqui dali Aí vamos ver Como que ela vai ficar Depois eu levo ela para a chácara E largo lá E daí quando for Aí eu alimentando Uns seis potinhos O ideal é alimentar Uns seis potinhos Aí ela tem para passar O inverno Aí ela come no inverno Quando for no verão Ela faz Quando for fevereiro Eu posso tirar de novo Só que hoje é de março Tá aí mais um vídeo